Fala rapaziada, aqui quem fala é o Kevson do canal Menino da Colina e hoje com uma entrevista com um grande vascaíno Não só um grande vascaíno, mas um grande narrador E, Caleiros, vai daí com a minha primeira pergunta Como é ser narrador da Vasco TV? Tamo junto, Caleiros, responde aí, amigo E aí, Menino da Colina, beleza? Então, cara, narrar jogo do Vasco é sempre legal, né? É ótimo, principalmente quando ganha, né? E quando ganha, melhor ainda E quando perde, a gente fica na bronca, como qualquer outro torcedor Mas é sempre prazeroso demais narrar um gol Enfim, transmitir emoção de alguma forma para o torcedor, para vascaínos iguais a mim É como você vê esta eliminação do Vasco no Campeonato Carioca no comando do Marcelo Cabo? Tamo junto! É, eu acredito que o Vasco esteja no caminho O Marcelo Cabo é um treinador que já mostrou que conhece futebol Segue invicto no Vasco, embora no Campeonato Carioca a coisa tenha desandado Mas também muito por conta do início, né? Da disputa Mas eu acho que a gente está no caminho Eu gosto do Marcelo Cabo É um treinador que bota os jogadores para frente Para buscar o ataque Eu acho que é importante isso E vamos aguardar, vamos aguardar Mas eu estou confiante que a gente terá aí um segundo semestre bem bacana E última pergunta Como você avalia o trabalho do grande Marcelo Cabo? Que na minha opinião tem feito um bom trabalho É um cara muito inteligente Que sabe muito de Vasco Responde daí, galheiros Tamo junto Saudações Vascaína É, nenhuma eliminação é bacana, né? Nenhuma eliminação é bacana O Vasco tem que entrar em qualquer que seja a competição Para ganhar Para disputar, para brigar, para ganhar Por outro lado, eu entendo que o Campeonato Carioca A gente teve aí um mês, um mês e pouquinho E tivemos três formações praticamente, né? Três grupos de jogadores O elenco do Campeonato Brasileiro Que fez uma campanha catastrófica Na semana seguinte O Vasco estreou no Carioca Com o time dos garotos E depois Com o Marcelo Cabo Já com novos jogadores Então É difícil ter paciência Porque a situação do Vasco não Não permite isso Mas Se a gente for analisar Friamente Eu acho que há uma evolução No trabalho do Marcelo Cabo